Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou dar uma formatada nas tabelas que a gente está fazendo no nosso projeto em PHP. Para isso eu vou estar utilizando o Bootstrap. Antes de começar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, deixem seu comentário e ativem as notificações. Então, a gente fez uma tela chamada EstadoListar. Nela tem uma tabela que a gente fez e a tabela está bem, digamos, não é que feia, mas ela está o padrão, né? Ela está branca e preta, que é o padrão do HTML. Eu vou tentar, então, agora dar uma polida nela de forma que ela fique um pouquinho melhor apresentada, ok? Mas isso depois vocês podem aprofundar os estudos de Bootstrap e melhorar, ok? Então, só rodando aqui a nossa tela para lembrar, ela está bem simplona, tá? Eu vou, então, ativar o Bootstrap. Lembrando que para ativar o Bootstrap, eu preciso colocar essa linha aqui, que é o CSS do Bootstrap, ok? Tem que ser colocado dentro da tag red, ok? Vou colocar aqui, então, dentro do red do meu projeto aqui, depois do meta, certo? Então, depois do meta. E precisa ativar também os javascripts do jQuery, do Bootstrap, desculpa. Então, eu vou adicionar aqui, esses três aqui, sendo que dois javascripts, um é do jQuery, um é do próprio Bootstrap e o outro é desse jSDeliver, que ele tem aqui. Então, eu vou copiar esses três javascripts aqui e colocar eles no fim do bug, ok? Vou colocar eles no fim do bug aqui, lá no fim do bug. Depois da table, ok? Pronto. Estou com o Bootstrap, então, ativado no meu projeto, ok? Lógico. Se eu agora der um refresh, não vai aparecer nada. Porque eu preciso agora... Ele já deu uma melhorada no código aqui, ó. Percebam que ele já mudou um pouco, né? Já ficou com uma apresentação um pouco melhor. Mas vamos melhorar, então, a tabela. A tabela, pessoal, tem uma aba do Bootstrap só a respeito de tabelas, ó. Ele dá vários exemplos de tabela e o que você pode estar fazendo. Ele tem vários exemplos. É você escolher qual você acha mais bonita, ok? Então, ele tem, ó. Tem tarefas, ele tem tabela... Tem a tabela mais simples possível, essa daqui. Aí, tem uma tabela com fundo escuro, tabela com o cabeçalho escuro. E por aí vai, a tabela zebrada. Essa aqui também o pessoal usa bastante. É uma tabela, a gente fala, a zebra, que é uma cor sim e uma cor de outra tonalidade. Então, branco, outra tonalidade, branco, outra tonalidade. Então, basta escolher uma aí que vocês acham que fica melhor, ok? Eu, por exemplo, gosto bastante de usar a tabela zebrada, ok? Então, eu vou estar usando ela no nosso projeto, ok? Mas vocês podem escolher qualquer uma delas. O princípio que eu vou mostrar é praticamente o mesmo sempre. É o mesmo sempre. Então, você olha o exemplo que você deseja seguir. Então, eu vou pegar aqui o exemplo da tabela. Deixa eu pegar, achar o exemplo aqui. Cadê? Perdi ele. Aqui. É o strip de halls aqui. Então, eu vou fazer essa tabela aqui, tá? Como que faz? Primeira coisa. A primeira coisa é você colocar o class no table. É esse class aqui, ó, table, table striped, ok? Então, eu vou colocar esse class aqui na minha tabela, ok? Então, pega o começo do seu table e coloca esse CSS, ok? Então, eu coloquei aqui. Quando eu rodo agora, deixa eu rodar aqui, salvei. Aí, ó, ele já fez a tabela zebrada, ok? Ele vai aumentar o tamanho por causa da responsividade. Só uma coisa aqui, caso que vocês podem notar, ele usa uma tag diferente para fazer cabeçalho, tá? Ele divide o cabeçalho como t-head. Então, se você quiser seguir o exemplo, é que a tabela, eu não fiz isso, mas ela tem o t-head e o t-bag, ok? Ele divide o t-head, seria o cabeçalho da tabela, e o t-bag seria o corpo da tabela, ok? Então, se quiser fazer uma divisão nisso, pode ser feito, ok? Para ficar do jeito que ele fez aqui, ó. Perceba que o código, ó, ficou tudo em negrito, tá? E como que farei, então, para fazer isso? Então, vamos alterar a nossa tabela para ficar com essa. Então, eu vou... já estou com o autocomplete aqui em modo HTML. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o t-head, por exemplo, ok? O t-head. Perceba que no t-head aqui, no t-head aqui, é o que ele cria o cabeçalho, né, ó. O símbolo de sharp, geralmente, é justo para representar a chave primária, ok? Aí, ele tem o tr, ele criou uma linha, e aí, ele tem os t-hs. Os t-hs são os t-heads, os cabeçalhos que ele fala. Então, a gente já tem, na verdade, aqui, ó, essa linha aqui, ó, que é a mesma que ele usa, ok? Então, vou colocar aqui dentro do t-head. Se você quiser, em lugar de código, colocar o sharp, também é possível, não tem nenhum problema. Você pode colocar ele também, o símbolo. É um símbolo até bem universal, ele é bastante usado. O id é usado com o símbolo de sharp, ok? Aí, ele coloca esse scope aqui, esse scope call neles aqui, ok? Se quiser usar esse scope também, pode usar. Então, vou usar o mesmo exemplo que ele usou, ok? Então, vou seguir o mesmo exemplo dele. Então, nos t-h, eu vou colocar scope. Isso depois, pessoal, facilita, no futuro, se vocês fizerem algumas coisas relacionadas aos javascripts que ele tem, ok? Então, eu vou colocar esses scope aqui, ok? Vou dar um refresh aqui. Aí, ó, quando eu coloquei o scope, olha o que aconteceu. Ele já reduziu o tamanho, né? Já reduziu o tamanho aqui da coluna de código, ok? Tá, o que mais que ele faz? Ele tem o t-bag, ó. O t-bag é o corpo da tabela, então ele cria um t-bag. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora o t-bag aqui antes do PHP. Antes do PHP. E vou fechar ele depois, ok? Vou fechar ele depois do PHP. Por quê? Porque o corpo todo é controlado por esse código PHP que a gente tem aqui, né? Então, se lembra que esse código PHP ele faz uma repetição imprimindo a tabela, ok? No t-bag, beleza. Aí ele começa a fazer os trs, ó. Que é o que o nosso laço de repetição faz. A única coisa que ele faz, ó, pra ficar esse que ele faz, perceba que no id ele usa th pra destacar, ó. Pra ficar destacado o id que eu quero, ó. Ele usa isso. Então, o que eu posso fazer? Vou seguir o mesmo princípio dele. Então, nos trs, aonde é o id, eu vou trocar por th. E vou colocar esse scope aqui como roll, ok? Vou vir aqui, então, ó. Então, aqui, ó, ele gera os trs. Então, eu tenho a geração de trs. Aqui, ó. Abre tr, fecha tr. E aí, eu tenho os tds, igual ele tem tds. Só que a chave primária, ele faz com th. Então, o código aqui, ó, eu vou trocar por th. Esse aqui, ó. Por th. E vou colocar o scope, o scope roll, ok? Pra ficar igual dele quando gerar, ok? Agora, eu vou dar um refresh aqui. Opa, deu um errinho na linha 42. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Na linha... 42, deixa eu só fazer sem primeiro aqui, pra eu ver se deu certo só o th. Vamos ver aqui. Certo, ó. Já ficou negrito aqui, ó. Só usando o th, ele já fez o destaque aqui, tá? Se quiser também, já pode adicionar mais uma tabela que vai entrar no futuro. A gente vai pôr mais uma coluna aqui, que é a coluna de opções. Que seria pra pôr o botão editar, excluir, essas coisas, ok? Mas, por enquanto, tá isso. Certo. Agora, sobre o scope, o erro é o seguinte. Porque aqui eu tenho aspas duplas do php, e aqui eu tenho aspas duplas do html. Então, ele tá se perdendo um pouco nisso, ó. Então, quando você tiver essa mistura de aspas duplas, ó, vai dar o erro aqui, ó. Ele tá dando um erro por quê? Opa, deixa eu salvar aqui. File, save. Aí, ó. Ele tá se perdendo, ó. Linha 42. Por quê? O php, entendeu assim, ó. Que ele abriu o eco até aqui. Aí, vem um roll. Aí, ele continuou o eco aqui. Então, ficou erro de sintaxe. Quando acontecer isso, é só você trocar o do meio por aspas simples, ok? Vou trocar por aspas simples. Agora, eu venho aqui, ó. E funcionou perfeitamente, ó. Agora, eu tenho uma tabela com o bootstrap funcionando. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até mais. Até mais.